Há várias agências criadas para cuidar da segurança de seus cidadãos, mas quando há um crime por aqui, apenas um grupo pode consertar a história. A Final Feliz para Sempre é uma organização secreta que tem a missão de dar a cada história um final feliz. Au! Quebrei a unha! Mas quando uma bruxa amar... Ah, por favor, deixa eu ver a sua casa gostosa de balinhas! Leva duas crianças inocentes. João e Maria, isso é tão original. Vão ter que chamar... Equipe Alfa, aguardar ordem de inflação. Equipe de resgate na espera. Aí, alguém tá afim de pedir pizza? Lobo! A velha equipe outra vez. Chapéuzinho, a líder. Vocês vão trabalhar em topa. Não pode me colocar com ele, só vai me atrasar. Lobo, o Sem Noção. Eu bolei um plano de resgate à prova de topa. Eu vou ter que mudar meu nome pra Luana. Bobozinha, a corajosa. Agora é a moda antiga. Jerônimo! Véia porca. Ligeirinho, o Infiltrado. Opa, ele tá sem calça. Que roubada. Tá tudo pronto. Vamos, Equipe Alfa, invadir, invadir. Você manda muito bem. Aí não vale. Para a continuação. A gente vai sobrar e sobrar até a sua casa derrubar. Isso, Jo. É uma 3D no ação. É... E aí? Então, você acha que pode atravessar minha pote? Aham. Nenhuma chance de uma chapéuzinho vermelha atravessar minha pote. Pode vir. Me ferrei. Até mais. Boa notícia! Meu médico disse que eu vou viver! Devia ter sacado essa. Que futum é esse? A molecada tá nervosa, soltou umzinho pra aliviar a tensão. Normal. Peraí, tá podre, hein? Breve com aí. Um beijo. Boa notícia. Um beijo. Obrigado.